Vou dar a finalidade direta do capitão primeiro Olha lá, se fosse cruzar, viraria para o gol Aqui é o carro 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 que não está faltando Então, vou jogar mal Aqui é o carro Aqui é o carro Lembra do primeiro que a gente fez o início O domínio já orientado Foi de graça A gente fez aquilo ali O domínio está fazendo muito alto Vou dar passo, passo, passo Então, a hora seguinte Não espera já ligado Então, vai ficar óbvio o que vai fazer O que ele prende Então, vou tocar as vezes na frente direita Vou sentar Vai levar Marvadinho Olha para o gol Esse é o óbvio O vento O vento O vento Principalmente usando isso aqui O vento está só as partes O vento está Está chegando meio de lado o vento Boa Vai lá Isso Perfeito Essa é a bola Estou dando um passezinho fácil Aí, ó Quase Vem muito Maravilha, estou com o gol Boa Isso O vento Ok Não vou facilitar tanto agora Quase Já fugiu Não deixar fugir Veio forte Tentando Ela bem forte Você pode usar os movimentos Dá um passezinho para trás Queta um pouquinho para trás E a bola não vai fugir tanto Boa O passe já está mais chatinho, né Boa 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 Obrigado.